Oi minha amiga, tudo bem? Boa noite! Buenas noches! Da pata, Baster. Boa noite, pessoal! Olá! Olha o meu amigo Baster aí, gente. E aí, tudo bem? Tudo bom! Estamos muito felizes de estar aqui de novo. É um prazer estar aqui com você. Ah, que legal! Eu estava explicando para as pessoas que a gente vai fazer uma maratona especificamente sobre reatividade. A gente vai selecionar aí um assunto sobre reatividade. E hoje nós vamos falar sobre aquela reatividade, né? Que é exibida no portão, ok? Isso o cão que está do lado de dentro, não o cara que está do lado de fora, tá bom? Se vocês quiserem, futuramente, que a gente fale de reatividade para o cara que exibe a reatividade do lado de fora, quando passa por propriedades que tenha cachorro dentro, com visão aí panorâmica, é só vocês... Ô, Baster, eu acho muito interessante você falar sobre esse assunto, porque o meu cachorro também reage ao cachorro que está lá dentro. E o cachorro que está lá dentro reage ao meu cachorro que está aqui fora, e eu não sei o que fazer. Mas hoje, especificamente, vamos falar da galera que está lá dentro, né, Ana? Aham. Pois é. E estava também perguntando as pessoas de onde elas falavam. Tem gente falando de São Paulo. Deixa eu ver aqui. João Pessoa, Rio Grande do Norte. Maringá. Maringá. Tem gente falando de Portugal, Maceió. Pô, gente, que legal. Falem também na raça do cachorro de vocês. Vai ser muito importante. E a nossa amiga... Como é o nome dela? Me dê o branco aqui, meu Deus. Esqueci o meu nome. Érica, não me mate, Érica. Ah, Érica. A Érica aí não perde uma live, meu. Está sempre aqui presente. São Pedro da Aldeia, Pitbull, a Valzinha falando aí. São Paulo, Guarulhos. Faz tempo que eu não vou a São Paulo, Solange. Rio de Janeiro, em breve estaremos aí. Nossa, gente, que legal. Ô, Ana. Deixa eu te perguntar. Vamos começar logo, né? Bora. Um assunto propriamente dito. Vamos. Me diz uma coisa. Aí, em Brasília, você vê muito cães de portão reagindo, Ana? Vejo. Aqui, para quem não sabe, eu moro em Brasília. Tem dois cães, o Baster e o Rufus. O Baster é um Border Collie e o Rufus é um SRD. E a gente mora em condomínio. Então, assim, a gente passa por diversas casas e tem muitos cães de portão. Então, todos eles latem bastante quando a gente passa. Inclusive, eu vou dividir com vocês aqui rapidinho uma experiência que eu tive na semana passada. Que um cão de portão conseguiu se soltar. A tutora dele estava passando pelo portão e alguém ia passar depois dela. E o cachorro não conseguiu sair. E a gente estava com três cães. Porque ele tinha um cão também de uma amiga nossa aqui. E o cachorro ficou rodeando a gente. Foi, assim, bem tenso. Porque ele ficava latindo e rodeando. E o que acontece? Todas as vezes que a gente passa lá, ele está sempre no mesmo lugar. Então, ele está sempre latindo. E aí, quando ele teve a possibilidade de sair, ele não pensou das vezes. E, graças a Deus, ele não atacou a gente. Ele ficou só rodeando. As tutoras conseguiram pegar ele. Mas, assim, é bem comum ter cães de garagem. Cães que têm aquela abertura no portão. Que eles conseguem ver a gente. E, enfim. Eu até postei um vídeo hoje. Assim, é bem comum aqui. Entendi. Entendi. Então, quer dizer que ele se soltou e foi até você e os seus cães. Nossa. Entendi. Mas, é bem que não aconteceu o pior, né? Não aconteceu o pior. Eu tive sorte que eu fui um pouco mais pra frente com o Baster. E eu, na minha cabeça, aquele momento ali, eu só pensei o seguinte. Eu vou premiar o Baster porque ele não está reagindo. Ele está quietinho aqui comigo. E o meu esposo, o Alexandre, ele que ficou com os outros dois cães atrás. E que ficou sendo rodeado pelo cachorro. Então, a gente meio que... Eu não queria... Não abandonei ele. Mas, me afastei pra eu não entrar nesse embate, né? Sim, sim. Sim, sim. E aí, eu queria até comentar com o pessoal que eu comentei isso antes com o Atila. E ele me deu uma dica muito legal. Que eu falei, ai, Atila, aí eu peguei, né? Estava super orgulhosa. Fiquei premiando o Baster porque ele não estava reagindo. Aí, o Atila olhou pra mim assim, ele... Por que você não esperou o cachorro tomar a decisão dele? Pra você premiar que aí ia ser ainda mais reforçador. Aí, eu falei, gente, eu vi isso e eu esqueci. Porque eu estava tão nervosa que eu não tive a ideia de esperar o cachorro tomar a decisão, né? Que é o cachorro olhar pra situação e voltar a olhar pra você. Mas, na próxima, eu saberei. É porque, assim, gente, só explicando aqui também, né? Dando o meu ponto de vista do que a Ana trouxe em relação ao que ela estava fazendo com o Baster. Ela me falou o seguinte. E justamente isso que ela disse. Ela disse que assim que o cachorro veio, ela começou a estar reforçando o Baster, dando comida, dando comida, dando comida. Em um espaçamento muito curto. Ao ponto de que esse espaçamento não dava tempo do Baster fazer outra escolha a não ser comer. Entendeu? Aí, eu fui e disse pra ela... Ela disse assim, ó, espera dar o prêmio pra ele só pelo fato do outro cachorro ter aparecido no ambiente, com a energia totalmente diferente da dele. Mas, para de dar pra ver o que ele vai fazer. Entendeu? Aí, era justamente isso. Quando a gente trata de cachorros reativos, é um termo, digamos que, complexo. Porque são várias técnicas que você precisa estar usando, né? Pra você estar criando num cachorro a sensação de segurança maior. Porque se ele se sentir seguro, ele não vai reagir. Muito, mas muito difícil que ele reaja. Na realidade, uma das reatividades, ela é resultado de insegurança, né? Mas, o que eu tô achando interessante aqui... Eu vi um comentário aqui, eu vou até compartilhar aqui. Aliás, compartilhar não. Ler, né? Deixa eu ver aqui. Uma maltez fugiu de casa pra atacar a minha borda. Ó, primeiro exemplo. Aí, vamos lá. Outro. Já aconteceu aqui também. Ou seja, outro cidadão fugindo, né? Deixa eu explicar pra vocês aqui. O que vocês escreveram aí... Inclusive, se você tiver já passado por situações semelhantes... Compartilha com a gente, que vai ser importante, tá? Ó, o que você tá vendo aí... São fugas, mas com os níveis de reatividade já bem acentuados, né? O que que é isso? Isso é a consequência, ok? De um cão que tem visão panorâmica, ok? Principalmente o grupo dos pastores... Dos cães pastores. Eu ia dizer pastor alemão. Dos cães pastores. Isso se encaixa também. Aí, vamos lá. Como eu falo de border, que é um cão pastor, eu prefiro me atentar a ele. Mas isso não quer dizer que não funcione com o seu. Tipo, o malteis não faz parte do grupo dos pastores. Mas, mesmo assim, foi lá e reagiu. Mas, principalmente, os pastores. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Visão panorâmica. Por que que é tão importante você não dar visão panorâmica pro seu cachorro, né? Ou, se você der a esta oportunidade, que você esteja ali criando algumas habilidades e adicionando algumas atividades no ambiente. Ok? Isso, o ambiente interno, né? Porque, olha só. Deixa eu te explicar uma coisa. Dar um exemplo aqui pra vocês. Eu treinava um cachorro de um cliente em um condomínio aqui em Fortaleza. E eu sempre passava por uma determinada casa. E essa casa ficava na esquina. De modo que essa casa era muito grande. O jardim muito grande. E não tinha muro. Tinha aquelas grades de ferro, né? E sempre que eu passava lá, tinha uma borda filhotinha. Que ela vinha, assim, no desespero grande, latindo aquela coisa toda. E aí, eu olhei. E ela super nervosa, excitada pra lá e pra cá, latindo, latindo. Aí, eu fiquei olhando. Olhei ainda pra ver se eu observava alguém. Eu não conseguia observar. E aí, eu cheguei e fiquei parado na minha, tranquilo. E aí, fui e coloquei minha mão pra ela cheirar. Sempre que você decidir, gente, colocar a sua mão pra um cachorro cheirar, deixa eu só te dar uma dica aqui, tá? Não ponha os dedos. Cheira aqui meus dedos. Ok? Não, não, não. Porque se você faz isso, o que que acontece? Sério mesmo. Se você põe os seus dedos, extremidade é do corpo. A mordida, ela pega melhor. Entende? Agora, se você dá aqui, digamos, aqui o seu reflexo não vai rolar. O estrago vai ser maior. Agora, se tu faz aqui, tipo, ele pode dar uma bicada, né? Se você tiver coragem ou se... Não, ok. Mas se um dia você decidir, de qualquer modo, não ponha pra ele cheirar seus dedos. Põe assim, porque vai ser mais difícil ele pegar toda a estrutura da sua mão. Se ele pegar. Aí foi isso que eu fiz com a filhotinha. Eu cheiro aqui, botei minha mão, ela veio insegura e tal. Aí cheirou aí, começou a abanar o rabo e tudo. Aí eu peguei e saí. Aí olha que interessante. A cachorrinha, por conta do ambiente, ela viu o estímulo que era o Átila passando e ela já fez o que ela faz todos os dias, que é uma programação, né? E aí... Agora, por que que isso acontece, Átila? Por que quando você dá a visão panorâmica pra um cão de drive acentuado, como também pra um cão que não tem muito drive, você deixa ele à mercê daquilo que o ambiente pode fazer com ele? Então, tipo, olha que interessante. O cachorro, inicialmente, vai começar a chamar a atenção. A pessoa passa e ele... Opa, eu vou ali. Só que tem a grade. A grade não permite o acesso. Como a grade não permite o acesso, à medida que ele vai tentando e ele não tem acesso, ele vai se frustrando, se frustrando, se frustrando. E essa frustração, ela começa a desencadear problemas de vocalização. Uau, 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 uau. Só que o problema inicial da vocalização é uma forma do cachorro chamar a atenção. Ou eu, 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 eu tô aqui, eu tô aqui. Porque ele viu que se ele se projetar, a projeção dele de encontro ao estímulo que tá do outro lado, não surte efeito. E aí ele, caraca, eu tenho que tentar outra parada aqui. Aí ele começa uau, 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 uau. Não dá certo. Aí quando esse uau, 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 que é pra chamar a atenção não dá certo, aí esse uau, 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 a ganhar caráter daquilo que eu falei anteriormente frustração aí quando começa a frustração o cachorro começa a desenvolver níveis maiores de agressividade aí vamos lá só piorar mais ainda quando eu digo piorar mais ainda é ser o mais transparente possível todo o estímulo que esse cachorro se conecta dentro de casa, ou seja na visão panorâmica que ele tem da rua, todo o estímulo, seja carro, moto, bicicleta skate, bola, menino sombra tudo que o ambiente está entregando pra ele ali, ele está se conectando ele vai se conectar quando o dono pegar a coleira e passear entendeu? ele vai fazer isso e com border collie então border collie se conecta muito fácil né? mas porque eles foram feitos para reagir a isso aqui ó pequenos movimentos pequenos movimentos é tipo a ovelha está aqui ela ameaça que vai sair mas já volta ele já está ligado pra reagir já está reagindo entendeu? então e quando foge nossa aí quando foge acontece o que aconteceu aí o cachorro vai querer atacar o maltez o maltez gente o maltez vai ai vou te atacar aqui e aí gente as consequências param por aí não porque sabe o que vai acontecer o cachorro ele vai começar agora o latido dele vai ganhar outro caráter que é o latido de posse 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 mesmo posse de recurso porque até então os latidos não são por posse os latidos é pra chamar atenção depois se convertem em latidos de frustração e depois a frustração ela se desenvolve por agressividade aí vamos lá agora vamos latir agora de forma agressiva por posse entendeu? e nossa latiu por posse é aqueles cachorros que a visita não entra mais se entrar tem que prender o cachorro e aí é verdade pode falar pode falar é verdade que também quando o cachorro tá latindo você tá passando pela rua e aí você não encosta acaba que ele é reforçado porque ele fala ah eu assustei ele então ele saiu e aí quanto mais ele late isso isso mais a pessoa se distancia essa foi uma observação legal que tu fizeste sabe por quê? porque como que o latido por frustração Atila ele se desenvolve aí em latidos de posse porque ele repara as deixas que o ambiente dá pra ele tipo uau 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 aí o cara vai seguir a vida dele né que o cara tá só passando ali aí de tanto isso acontecer ele começa ah entendi entendi aí essa é a brecha esse distanciamento causado não pelo latido do cachorro por frustração possivelmente mas causado mesmo pela vida que segue abre assim uma janela imensa do cachorro desenvolver a posse a posse pela residência entendeu? então meu amigo eu vou dizer uma coisa aqui você que tem border mora em apartamento tem problema entendeu? eu não daria lembra da Roberta? Pipinha? pois é tu lembra qual andar que a Roberta mora em Brasília? ah eu não lembro mas é acho que é lá pro vigésimo eu acho pois é é bem alto olha só a Roberta ela foi aluna da primeira turma e aí a Pipinha ela começou a se conectar na varanda do apartamento ela mora num andar alto mesmo na varanda não lembro se é acho que é menos acho que é menos eu sei que é alto amiga entendeu? e ela começou a se conectar olha só alguns estímulos um deles foi a bicicleta um deles foi a bicicleta e uma das causas que fez Roberta fazer parte da primeira turma do vínculo inabalável foi um dos motivos foi esse problema aí depois que ela participou foi o que aconteceu ela poxa se eu soubesse eu tinha colocado aqui algum material pra tampar a visão aí de forma é bem digamos que bem solúvel ela solucionou mesmo o problema foi colocando aquele materialzinho que é tipo foi um vidro jateado um vidro chá o que? jateado que é tipo jateado aí pronto é ela não vê mais nada a Átila solucionou aí vamos lá não solucionou ok? porém porém não desenvolveu pra outros estímulos ou seja não piorou a situação entendeu? a situação não ficou digamos que descontrolada ok? hoje ela já me manda vídeos da bicicleta passando e a Pipinha se conectando a ela entende? isso foi bem legal nessa turma atual do vínculo inabalável tem uma moça que ela ela tem um border que ela relatou que o border dela vai lá e late pra todo mundo eu cheguei e disse pode tirar essa visão entendeu? então assim eu te aconselho você que tem um border que tá passando por essa situação entender uma coisa muito do treinamento é aquilo que você faz no ambiente e quando eu me refiro aquilo que você faz no ambiente é em relação àquilo que você adiciona e àquilo que você tira entendeu? então de repente você retirar essa visão seria interessante essa é uma das estratégias ok? existem outras existem pode falar que eu sei que você ia falar eu não tô deixando de você falar e eu vou deixar você falar não nossa eu tô aprendendo tanto eu tô tendo uma aula particular eu ia comentar que também assim o quanto antes você fizer isso melhor porque muitas pessoas fazem porque não sabem aí por exemplo se você tá assistindo isso daqui agora e o seu cachorro começou agora a ter acesso você já tira e se o seu cachorro já tem esse comportamento há muito tempo muda o ambiente porque só de você mudar o ambiente ele já vai mudando o comportamento dele uma coisa que o Atila sempre disse nas aulas é que quanto mais o comportamento se repete mais ele se consolida e quando você muda o ambiente você muda completamente ali você pode mudar completamente um comportamento de um cão assim muitas vezes você não precisa focar no comportamento em si você muda a energia você muda o ambiente e isso faz muito sentido quando você começa a praticar sim 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 aí vamos lá outra observação Atila mas do que adianta? o meu borde ele já faz isso do que adianta eu tirar? adianta muita coisa querido sabe por quê? deixa eu te explicar uma coisa adianta primeiro do ponto de vista de estresse já adianta porque sempre que o teu cachorro ele exibe isso os níveis de estresse dele se acentuam então adianta só aí já é motivo suficiente pra você estar ajudando ele a ele não desenvolver toda essa quantidade de cortisol né segundo ponto que adianta né que vale a pena que é sensato você fazer é que não piora mais ainda a situação ok piora mais a situação em que sentido? como a Ana falou cada vez que o teu cachorro pratica um comportamento que você não aprova pode ter certeza que ele vai ficando mais exímio nisso vai ficando mais craque não entende? ele vai ficando mais técnico ok? mais sensível desse ponto de vista vale muito 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 a pena e o outro ponto de vista Átila tem? tem tem você diminui a oportunidade dele se conectar a outros estímulos entendeu? e querida vou te dizer uma coisa pode falar e eu ia só comentar assim que também esse mito de você deixar o cachorro no quintal porque o espaço é maior porque ele vai gastar energia e aí você deixa ele solto lá ele vai se auto-reforçando isso acaba que desencadeia vários comportamentos né? sim é porque assim Átila mas diz uma coisa eu não tenho visão eu tenho a oportunidade de tirar o meu cachorro da visão panorâmica lá da frente e colocar ele lá no quintal mas lá no quintal não tem visão panorâmica não ok lá no quintal não tem visão panorâmica mas qual atividade o seu bordo vai ter lá no quintal qual? qual atividade ele vai ter? porque se ele não tiver nenhuma atividade querido pode ter certeza que ele vai se conectar a outras coisas sim vocês já viram aqueles cachorros que não vê nada mas fica correndo no muro de um lado para o outro latindo mas ele não está vendo nada como assim? mas ele está ouvindo ele está ouvindo ele está ouvindo entende? em suma a gente está falando da visão panorâmica que são cães de portão mas a gente já pode aproveitar o contexto e falar o seguinte que se você coloca o seu cachorro lá no quintal e não melhora o ambiente para o seu cachorro pode ter certeza que o seu cachorro vai se conectar a outras coisas que você não controla e se ele for borda querido olha eu vou te dizer uma coisa fica complicado ó eu peguei outro caso de uma borda de seis meses seis meses gente seis meses olha só ela só não latia para o carro não e para a moto não ela latia e ela ia para cima e ela ia para cima para morder você já imaginou você estar aqui na avenida que de boa e vem uma moto ou um carro e o teu cachorro vai lá para cima dele ciente que vai conseguir morder e é atropelado entendeu é complicado isso né e mas como foi como foi que aconteceu isso Atila olha só deixa eu só te falar aqui como foi que aconteceu eu te contei essa historinha ela não tinha visão panorâmica só que ela ficava lá atrás e na lateral da casa tinha um corredor e no finalzinho desse corredor tinha um portão e todos os dias todos os dias às 17 horas ela ia para esse portão porque às 17 horas Atila porque ela era a hora que as pessoas começavam a chegar do trabalho e ela começava a passar na frente da casa dela de carro 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 moto bicicleta criança skate gente olha tudo que se movimentava fazia ela reagir acima do limiar comum tudo 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 entende mas eu não ensinei isso Atila não você não ensinou não o ambiente fez isso de forma esplêndida entendeu para você ver como a visão panorâmica para um cachorro se for border principalmente é prejudicial sim ok é prejudicial sim eu lembrei de uma história de uma seguidora ela me mandou essa semana olha olha que interessante ela tinha um border coli assim comportamento perfeito em casa ela mora com os filhos com a família o cachorro não tem nenhum tipo de comportamento de pastoreio nem de reatividade só que ela precisou viajar e aí ela não podia levar o cachorro deixou ele em uma creche e o cachorro voltou completamente diferente do que ela tinha deixado lá ela ficou desesperada e tudo e aí a gente começou a trocar mensagens e aí enfim a gente chegou a uma conclusão o que que acontecia é que assim gente eu não isso não é falando de mal de creche existem creches que são super preparadas pra receber qualquer raça de cachorro que entende da raça do cachorro e existem outros tipos de creche que elas estão ali apenas pra fazer um serviço mas elas não estão preocupadas com o comportamento tá isso aí depende muito de cada lugar no caso dela o cachorro tinha uma parte dos cães pequenos e uma parte dos cães maiores e aí em um determinado momento ele ficou sozinho lá e aí ele tinha visão aberta pros cães menores e os cães menores ficavam brincando de um lado pro outro corria brincava de bolinha e ele ficava só vendo e aí quando ele chegou em casa ele tava latindo pra todo mundo a dona sentava no sofá ele latia pra ela os filhos chegavam da escola ele começava a latir e aí a gente chegou à conclusão de que o cachorro tava com a visão panorâmica para os cães os outros cães ele não podia interagir ele se frustrou com aquilo e aprendeu e aprendeu a desenvolver o latido isso 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 e eu vou dizer uma coisa depois que ele aprende a desenvolver o latido olha pra você contornar você tem que ter um profissional que tenha muita informação de qualidade que se você não tiver você não consegue não consegue não consegue entendeu e é muito importante uma das coisas que a gente preza muito é essa questão preventiva e esse exemplo que tu deu é bem interessante porque eu peguei também um caso de um speech que o proprietário disse o seguinte ele olhou pra mim e disse ela pode fazer cocô na minha cabeça eu não vou me estressar mas se ela latir eu vou me estressar então o que você puder fazer pra diminuir os latidos eu agradeço muito eu tudo bem aí começamos a treinar 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 e aí morar no apartamento tinha aquela visão panorâmica e aí a mobília ela estava posicionada de modo que ela não tinha essa visão então facilitou pra caramba ok facilitou mas teve um dado momento que essa família precisou viajar e aí teve que deixar onde entendeu teve que deixar em um lugar que aceitam outros cães uma creche aí eu vou até salientar se vocês estiverem achando que somos contra creche calma aí não é bem assim não tá eu sou contra aquele espaço que pega teu cachorro e não tem nenhuma atividade pra prevenir pra gerar bem-estar pra ele prevenir o que? esse tipo de problema que nós estamos relatando aqui a cachorra foi na noite de réveillon e aí na virada todos os cachorros começaram a latir e o que foi que ela fez? ela começou a latir também no dia em que o proprietário foi buscar pegou a cachorra aquela saudade toda voltou pra casa olha assim que ele entrou que ele colocou ela ela ouviu um barulho e ela começou a latir entendeu? pra você ver e aí só pra contextualizar mais ainda aqui a Erika fez uma pergunta a proprietária do balu ela disse assim e se ele optar por entrar na energia do outro? é justamente o que aconteceu com o Spitz ela vai entrar na energia gente os cães eles reagem a energia que está no ambiente ou seja as informações que estão no ambiente não tem aquele ditado que diz que o cachorro ele parece com o dono né tem tem uma um ditado que diz que ah o cachorro parece muito com o seu proprietário e tal e isso tem sim o seu fundo de verdade porque o cachorro ele reage propriamente a energia né tanto da pessoa quanto do ambiente aí só pra responder a pergunta de Erika ô Erika se ele decidir optar entrar na energia do outro ele vai estar sendo cachorro entendeu? então tipo tu tá me entregando essa energia eu vou te entregar a mesma energia ok? isso é já é esperado só tem um detalhe só tem um detalhe uma vez que o seu cachorro decide reagir ao outro cachorro olha que interessante você reage também porque é inevitável você vai reagir com tensões de guia você vai reagir se afastando você vai reagir talvez por falta de conhecimento brigando né e aí sabe o que que vai acontecer? o teu cachorro que não era reativo nesse contexto se torna entendeu? aí ele se torna ok? então pra você aí que tem um cachorro que tá sofrendo com esse problema né latindo pra todo mundo que passa na frente da casa a primeira opção é tirar pra mudar o ambiente dele e no outro ambiente sempre tá disponibilizando atividades que gerem bem-estar pra ele né aqui em casa o que que acontece? olha só que interessante a gente mora numa casa aqui e a gente tem um espaço externo razoável sabe quando que eles vão pra fora? eles vão pra fora pra fazer xixi e cocô entendeu? e vão pra fora quando eu solto pra brincar o resto do dia é onde? dentro de casa aqui também e aqui em casa não tem visão panorâmica não aqui em casa tudo fechado tudo tudo fechado é muro o portão não tem nem pra onde ele botar o olho assim pra ver o que que tem ali não tem entendeu? não tem não podia falar alguma coisa? não eu tava só rindo de você mas olha só a gente tá contando histórias aqui lembrei de outra coisa que aconteceu aqui com o meu vizinho ele chegou recentemente aqui deve ter uns 5 meses que eles moram aqui na nossa rua e ele foi morar numa casa que tipo assim a parede da casa na parte de baixo é só vidro e aí eles colocam uma cortina mas durante o dia essa cortina é aberta e aí eles têm dois chitsos e aí elas todas as vezes que a gente passa elas latem elas batem no vidro aí eu já notei que eles agora tão tirando elas de lá só que elas já ouvem o nosso barulho da gente passando elas já latem aí tudo bem beleza eles agora pegaram um filhote eu acho que é de pitbull assim parece bastante os traços ele já deve estar aí com essa idade de 5 meses foi assim que eles chegaram e o filhote no início era um anjinho não latia pra nada mas ele foi crescendo e aí ele foi assistindo os as irmãs mais velhas latindo né gente agora ele tá ficando grande e agora ele que bate no vidro mais forte nossa aquele latidão grosso assim sabe e aí esses dias eu presenciei os donos levando ele pra passear e aparentemente era a primeira vez que ele tava indo gente esse cachorro tava tão medroso rabinho entre as pernas e ele ele tipo puxava pra um lado puxava pro outro não sabia pra onde ia latia pra tudo que ele via latia pra carro parado latia pra barulho de gente barulho de bicho barulho de buzina barulho de tudo e a gente ficou olhando de longe e tem momentos que a gente não pode se meter né tipo assim a gente nunca teve abertura dá muita vontade de ajudar de chegar e falar assim olha moço você pode fazer assim e tal olha tem um abestrador por lá que tem um curso top que você pode fazer mas às vezes a gente não tem abertura né então eu deixei quieto sim 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 aí a gente tem esse aquela aprendizagem né por observação é justamente aquilo que eu falo e é o que a Erika falou né se ele optar reagir ok ele vai estar fazendo nada mais nada menos do que aquilo que qualquer outro cachorro faria é porque porque ele vai reagir de acordo com a energia que ele está absorvendo e essa aprendizagem por observação é interessante porque é aquilo que eu falo também um cão reativo torna o seu cão não é reativo a exibir reatividade para o mesmo contexto mesma coisa então digamos que sei lá os dois shitsos se eles fossem reagir ou reativos a pássaros pode ter certeza que o mais novinho ia reagir a pássaros também ok porque eles pegam as deixas comportamentais que os outros estão exibindo esse caso é tão sério eu peguei um caso de uma cachorrinha tu falou da parede de vidros que o cachorro batia lá e estava porra de vidro eu peguei um caso de um sgd que ela teve que fazer uma cirurgia muito séria porque morava num condomínio aqui no Eusébio e ela sempre ia lá e batia começou batendo com a patinha só com a patinha mesmo aí como ela viu que começou a ter segurança de que aquilo não ia bater ela não podia ver as pessoas passando de onde ela estava ela vinha assim pegava pulso corria uma pulsão corria muito e se batia aí um determinado dia ela bateu quebrou e aí uma parte do vidro caiu no focinho dela aí teve que fazer uma cirurgia muito séria tá então assim visão panorâmica ela não vai trazer bons resultados ok se você puder fazer um bem para o seu cachorro pode ter certeza dentre eles é isso tirar a visão panorâmica ah mas eu não quero que entre dentro de casa esse tempo já passou entendeu o tempo de cachorro criado fora de casa já se foi hoje você tem informação suficiente para trazer o seu cachorro para dentro de casa educar ele ok treinar ele ok para que a relação de vocês seja a relação mais harmoniosa possível tá bom todos os meus clientes online e presenciais ok todos eles os presenciais que tem border onde que é dentro de casa eu conheço pessoas que tem border de apartamento casa mas tudo dentro de casa ok saiu saiu pra que ou saiu pra passear ou saiu pra treinar olha aí ou saiu pra passear ou saiu pra treinar então eu crio uma programação eu não dou espaço pro azar não vou dar espaço pra aquilo que eu não controlo não porque se eu não controlo ela tá dizendo eu não controlo eu vou ter trabalho futuramente entendeu ok isso é muito legal Atila porque isso aí você falou de criar uma programação eu tive dificuldades assim com o Baster e o que me ajudou foi criar essa programação tipo vai sair vai sair pra treinar ah esse percurso aqui ele tá dando trabalho vou brincar com ele aqui e aí quando ele chega no lugar em vez dele ficar olhando pros cães de garagem que tão lá tindo pra ele ele quer brincar comigo e isso mudou bastante eu não não fazia a menor ideia que que eu poderia criar essa programação e parece parece bobagem o que a gente tá falando mas quando você coloca em prática você vê a mudança do seu cachorro você fala gente como que eu não fiz isso antes sim sim teve uma pessoa que comentou tava até aqui atrás no comentário eu não achei ela falando sobre rotina tem que ter rotina eu já vi treinadores falando que rotina não é bom olha gente eu vou dizer uma coisa a única rotina que não é boa é aquela rotina baseada em punição porque é uma rotina baseada em treino adequado você trabalha ali com estrutura de reforço positivo gente sinceramente eu não vejo nenhum mal não e detalhe olha só o resultado da rotina previsibilidade esse sim é um dos maiores resultados os resultados mais positivos da rotina é a previsibilidade o que é isso Atila meu dono tá me levando ali eu já sei o que vai rolar eu já sei o que a gente vai fazer se tu não treinar ele pode ter certeza que ele vai ter a mesma previsibilidade só que direcionado para o parque que tem outros cachorros entendeu para o cachorro que está lá naquela garagem lá no outro quarteirão entendeu essa de um jeito ou de outro o seu cachorro vai desenvolver previsibilidade então se você sabe disso aplique uma rotina onde ele tem o momento dele e o momento de vocês ok momento de vocês é o momento de vocês treinarem se conectarem tá bom o momento dele é aquele momento que ele vai ali e faz um xixi faz um cocôzinho e aí vai fuçar 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 ok Deus já deu agora vamos aqui nós entendeu eu acho que é é por aí que a gente deve trilhar eu acho que era isso que eu queria falar se tu quiser fazer alguma consideração amiga estamos aqui tá bom ah eu só queria dizer galera se vocês puderem voltar essa live e anotar os pontinhos fazer aí uma anotaçãozinha rever tudo isso porque à medida que o Atila vai falando ele vai soltando tanta dica legal e o mais importante se o seu cachorro está sendo criado com visão panorâmica na garagem muda isso porque você vai ter um novo cachorro você vai começar a ver mudanças consideráveis no comportamento dele e se você não tem um cachorro agora pretende ter que eu vi alguém falando aí que está pesquisando para pegar um borde sim sim por favor prepara o ambiente você tem um portão com grade troca o portão ou então não dá acesso ao portão mas gente essa dica aí é de ouro sim 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 ó deixa eu explicar deixa eu explicar uma coisa eu acho muito legal essa questão da pessoa se comprometer em treinar né porque a pessoa principalmente você que tem borde tá gente você tem um gênio dentro de casa e eu falo e não paro de repetir essa fala seu borde pode ser o melhor cão da sua vida e o pior ao mesmo tempo se você fizer as coisas certas gente não tem como dar errado não viu vou só avisando que precisa isso então se você se dedicar pode ter certeza que vocês vão vivenciar coisas incríveis os dois juntos tá bom e você que pensa em ter um borde olha só gente meus parabéns viu pra você que pensa em adquirir um entenda não é porque é um cão de pastoreio ah eu moro em apartamento será que vai dar certo gente dá super certo a qualidade emocional de um borde ela não pode ser reduzida né a espaço ok sentido maior da qualidade emocional não é um espaço porque olha só é um espaço sem atividade sem direcionamento só vai gerar outros problemas ok é verdade eu morava em 60 metros quadrados com 3 ok hoje a gente mora numa casa grande né então assim vai adquirir um borde olha só aqui no instagram a gente tem muito conteúdo exclusivo pra borda inclusive o curso que a gente fez agora que está né na nossa na nossa turma atual é só sobre borda exclusivamente sobre borda e sinceramente nós estamos aí dando um show quando eu digo nós é os alunos né os bordas eu sou só aquele cara que aponta e diz assim ó vai por ali ó que dá certo não vai por aqui não tu quebra a cara entendeu então eu acho que é isso eu quero agradecer muito a tua participação muito obrigado dizer pras pessoas de adiantar que a gente vai entrar com outro assunto tá sobre reatividade ah mas o Átila ele não passou nenhuma estratégia de treino não pra gente resolver esse problema não não eu soltei algumas orientações né estrutura de treino o treino de A B C D o que fazer o que não fazer não tem como eu passar aqui ok aqui eu te mostro o que você não deve fazer e hoje se você puder eu te aconselho a você considerar isso que eu e Ana te trouxemos tire visão panorâmica dê um jeitinho ok pois é isso Ana tchau Baster dá tchau dá tchau tchau pessoal olha o Baster aí esse cachorro lindo Ana um beijo grande pra você Alexandre Baster Rufus e pra todo mundo aí que tá presente muito obrigado por sua presença presença aí tchau tchau muito obrigada por todo mundo que teve presente 60 pessoas hoje hein a gente tá que tá pois é tchau amiga até mais tchau tchau tchau